Todo mundo sabe que o Fallen com uma AWP na mão faz magia. Mas você já viu ele jogando de scout? Beleza, Fênix, beleza! Beleza! Acabou, acabou, mano. Ah, C4 tá nossa lá, calma. Caramba, mas o Fallen deixou uma gaezinha, mano. Que todo virou a AWP, mano. Foi só taxada, velho. Porra, que round gigante, mano. Porra. Olha o Fênix, né, velho? Olha aí, presente, presente, meu amigo, velho. Vem comigo que hoje eu vou mostrar para vocês 15 vezes que o Fallen provou, talvez, será a melhor scout do CSGO mundial. CSGO.net, esse mês, utilize o cupom M9 para ganhar 40% de bônus e para participar de sorteio exclusivo de uma AWP Medusa com adesivos do Fallen e várias facas M9. ICN.GG, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, use o cupom DOG, com ele sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito. Link do site na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRON337. CACHORRON337. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. 1 roundzinho forçado ou aquele eco que você tem a opção de comprar? Uma Desert Eagle e um Colete? Ou uma Scout? O que você compra? Jiggle e Colete? Scout? P250? Scout é sempre uma boa, né? A Scout, por muitos, chamada de Outsoft. Ela tem vantagens e desvantagens para a WP. Obviamente, muito mais desvantagens, não é à toa que ela é muito mais barata. Uma AWP dentro do jogo, você compra por 4.750. Enquanto uma Scout, com 1.700, você já consegue uma. A AWP, ela mata com apenas um único tiro, enquanto a Scout, para matar com apenas um único tiro, você precisa acertar a cabeça do inimigo. Porém, rapaziada, a Scoutzinha, ela tem sim as suas vantagens. Ela é uma arma muito mais leve, então você acaba ficando muito mais ágil dentro do jogo, inclusive de scope aberto. Ela tem um poder de penetração bom. Não é tão bom quanto o da AWP, mas é um poder de penetração muito bom, então você consegue varar praticamente tudo que a AWP também vara, óbvio, dando um pouco menos de dano. Porém, dando HS, é quase certeza que você vai matar também, ou deixar o cara muito unhado. Enfim, a Scout é uma opção muito boa para rounds forçados e o Fallen sabe utilizar ela bem demais. Vou mostrar aqui para vocês alguns clipes que mostram que o Fallen, se não for o melhor jogador de Scout do mundo, é com certeza um dos melhores. E antes, rapidinho, eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeira, se inscreva no canal, por favor. Um clique. Mano, você já está no YouTube e vendo o vídeo, é só dar um clique aí embaixo. A segunda coisa, pega o seu celular, se você estiver assistindo vídeo pelo celular, você termina de assistir o vídeo, depois vai lá no Instagram e segue o meu perfil, arroba cachorro contra S37, eu vou ficar muito grato, custa nada. Manda uma mensagem lá que eu vou trocar uma ideia com vocês, beleza? Guys, TR, abrir pixel ali na varanda não é tão fácil, né? Porque o CT que está dentro do bombe, você só consegue ver a cabecinha dele enquanto ele vê todo o seu corpo, é difícil assim, é complicado. O Fallen abriu varanda de Scout, pixel a pixel, dois HS varados, o cara... Mas não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Isso aqui que vai passar aconteceu em uma partida contra a Cloud9, pela Final Elite 2016. Um par de pistolas, mas não muito aqui para LG. A Scout, ela tem uma precisão um pouco melhor que a WP quando você não está usando o Scope, então é mais fácil você acertar no Scope de Scout do que de Alp. Por isso, quem tem total controle da SSG sabe o momento certo de usar ou arriscar ali um tiro no Scope, do que perder tempo abrindo o Scope. Foi assim que o Fallen humilhou o Fluxa pelo Elite Major Boston 2018 e foi sim no Scope. Ah cachorro, não foi no Scope, foi um flick shot tão rápido que nem deu para ver o Fallen abrindo o Scope. Não, foi no Scope. É que nessa época ainda não existia o ícone do kill feed que indicasse ali uma kill no Scope. Mas foi no Scope, confia. A kill uma kill contra o filme da Tylu, uma kill antiga, mas eu acho que de todo o vídeo talvez seja o mais difícil, tá ligado? Ele estava mirando embaixo, o cara passa em cima e ele acerta um HS varado. Pô mano, é um clipe de 2017, ele estava consideravelmente mais novo, o flexo estava em dia. A competição até então foi o MVP, nesse mesmo mapa não... Meu Deus, que bala do Fallen! Que foi isso? Aqui com o Scout, o Fallen acabou com o round. Garantiu o forçado aí para o SK, que tinha perdido o pistol. Por sinal, vai pegar o pezinho e vai procurar. Encontrou! Pescoço de rosa! Tá, o CSLG vai ficando um pouco impaciente, que a equipe desse cara não veio e olha o varado, hein? E lá veio o Fallen, levando o custa! Agora é só o Ethan, ele consegue buscar o FNX, mas já tem que fugir. O Fallen tá de olho e é 4 kills pra ele! Outra bala do Fallen de no Scope. Essa aqui pareceu um pouco cagada, porque pô, foi de muito longe, mas foi linda. Esse é um clipe antigo, que parecia que o Fallen... Parecia que o meta era pular e atirar do Scout, atirar no ar. Não dá essa impressão? E pra quem fala que só tem jogada antiga do Fallenzão, né, Scout? Mano, além dessa que eu mostrei no começo do vídeo, que ele e o FNX garantiram um round lá, cada um fez 2 kills... Beleza, Fênix! Beleza! Beleza! Tem essa aqui na Dust contra a equipe da Team Finest, que mano... Deu nem pra ver o inimigo, ele matou, ligado? Inexplicável. E quem acompanha o Fallenzão aí há tempos sabe que, em stream, ele já aprontou muito com essa arma, que na mão dele vira uma WP. Não, muito legal! Eu não perco a defração na AVI. Ele foi fechado agora, carros de short. O perfil foi puerto. Um atingido. Provavelmente, um short de short. Um atingido na 1. morto, só um B agora um CT mais só um dento, só um dento ainda vai, vai, faz atenção tem base beleza beleza que beleza, legal mais um clipzinho aí tirado de uma stream, na época que o Fallen jogava pela SK, ele segurou o bom bebê da Train batendo com uma scout 4 players utilizando apenas 3 balas mais kills do que balas utilizadas despeto, é a única resposta tchau pra finalizar, um clipe também de live um clipe icônico, acho que muita gente já viu esse clipe, que é o Fallen dando um retake que ele fez de scout esse round, meu amigo, inexplicável tá ligado inexplicável agora no default puxando onde é esse? vai, vai vai, vai vai enfim e é isso eu e o Rio vou ficando por aqui até o próximo vídeo Fá tá ligado tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri